Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal pessoal. Nesse vídeo estamos com o nosso PC Gamer com Ryzen R5 8600G. E a dúvida monstruosa de muita gente é, será que só esse processador, com a placa gráfica integral dele que é bem forte, já ali já dá pra jogar os jogos mais pesados? Será que dá? Será que não dá? Vamos testar isso aí no Red Dead Redemption 2. Eu já tô com o jogo aqui aberto, mas a gente vai ter que mexer nas qualidades gráficas pra tentar encontrar um FPS um pouquinho mais alto do que eu estou vendo. Bom, antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo pros seus amigos aí que querem saber como funciona o PC Gamer com esse processador da placa gráfica integrada dele. Não só isso, é uma série completa onde a gente escolheu as peças em um vídeo, montou o PC em outro vídeo, otimizou em outro vídeo, formatou em outro vídeo e agora vem a série de vídeos aí testando esse cara por aqui. Só antes da gente continuar, um recado especial pra você que já tem o seu PC montado ou que ainda quer montar o seu PC e quer adquirir o seu Windows e Microsoft Office 100% original. Bem, turma, só uma pequena pausa antes da gente continuar o nosso vídeo porque eu quero passar um recado bem legal pra vocês aí, tá? Eu demorei bastante tempo, mas finalmente consegui encontrar um lugar bom, barato e confiável pra que a gente possa comprar as nossas licenças, a chave de licença do Windows 10, do Windows 11 e até de algumas versões do Microsoft Office, que é a GVG Mal. Eu tive uma longa conversa com eles e até fechamos uma parceria aonde eles deram pra nós um cupom de desconto pra que a gente possa comprar as licenças por lá com 25% de desconto em cima do preço que já tá no site. Então eu quero mostrar só pra vocês aqui como é que isso aí vai funcionar daqui pra frente. Esse é o nosso canal do YouTube, a tela inicial, postei recentemente um vídeo sobre como formatar e otimizar o Windows 10. Em todos esses nossos vídeos sobre como formatar e otimizar, a partir de agora eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link pra compra e também o cupom pra que você possa estar acessando, tá? Então, por exemplo, vamos clicar aqui no link aqui de compra. Lembrando que você vai precisar fazer sua conta aqui na GVG Mal. Eu já fiz o login da minha, mas é super simples, super fácil e rápido pra você fazer. E aí, olha só, vamos adicionar aqui a licença do Windows 10 Pro OEM no carrinho. Ele sugere até outras licenças de Windows pra nós, como o Windows 11, mas tem uma dica quente. Se você comprar o Windows 10 por aqui, você pode atualizar gratuitamente pro Windows 11. Então não tem por que você pagar mais caro nesse momento na licença do Windows 11. Mas eu preciso lembrar vocês que o Windows 10, ele tem o seu fim de vida já declarado. Então daqui a pouco não tem mais o Windows 10, você vai ter que comprar a licença do Windows 11 direto, tá? Então temos aqui a licença do Windows 10 no nosso carrinho. Vamos clicar em proceder com o checkout e vamos colocar aqui o cupom de desconto. Note que tá R$111,18 e olha só pra quanto que vai. Agora sim, R$83,38. É muito baratinho pra você ter o seu Windows aí 100% original, sem crack, sem risco de pegar algum tipo de vírus, nem nada desse tipo. E é claro que você pode formatar o seu computador, pode fazer o que você quiser, que ele vai continuar ativando e funcionando normalmente. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado e aproveitem aí essa dica. Antes da gente começar, turma, eu quero mostrar pra vocês aqui o PCzão em questão. Esse é o gabinete Cougar Dual Face versão branca, né? E aqui a placa-mãe B650. Nós temos um aircooler da Gandias aqui, que tem o melhor custo-benefício absoluto. Nós temos duas memórias de 16GB rodando a 6.000 MHz. Nós temos uma placa wireless aqui também, muito bacana ela. É porque eu não tenho ponto de rede passada aqui e realmente não tem, tá? Nenhuma placa de vídeo por aí. Vai ser só a placa gráfica integrada do 8600G. Aqui são só os periféricos do PC de captura e aqui o combo completo, né? O Redragon Mitra, o Redragon Stormrage, tem o mousepad tapetão da Redragon que eu gosto bastante. E tem o nosso monitorzão que tem o melhor custo-benefício, que é o LG Ultra Gear. O melhor custo-benefício absoluto aí de 144 Hz. Então vamos nessa. Na tela pra vocês agora já, bom, nós otimizamos esse processador, essa placa gráfica integrada e tudo mais. Porém, estamos nessa faixa de 30 FPS. Eu vou dar um ESC por aqui e eu quero ver junto com vocês aqui agora, pra que até vocês me digam aí a questão da qualidade gráfica, turma. Aproveita pra colocar nos comentários qual qualidade gráfica que vocês preferem jogar. Eu entrei aqui, coloquei Full HD e coloquei também, ó, nível pré-definido de qualidade no equilibrado, né? Mas não foi muito possível. Vamos colocar tudo no low pra gente tentar entender uma coisa ou não. Ó, pera aí, ó. Vamos deixar equilibrado e eu vou ligar o FSR 2.0. O 3 eu vi que tá bem legal aí pros AMD, tá? Mas vamos testar aqui esse FSR só pra gente sentir o drama. Aplicar alterações, configurações padrões. Ah, não. Eu dei uma bugadinha aqui. Agora sim, vamos dar um Enter aqui. Preset de qualidade. Desejo manter a qualidade gráfica aqui. Vamos dar um ESC aqui e voltar lá pro jogo, só pra gente ver. O que vai acontecer, né? O FSR mudou basicamente nada. Vamos trocar aqui, apertei o Social Club sem querer. Vamos trocar aqui novamente o preset do FSR só pra colocar no desempenho, pra ver se tem alguma diferença por aqui, tá? Qualidade, pera aí. Eu acho que eu decidi mais aqui. É isso? Não, não é isso aqui não. Buffer, iluminação, filtro, anisotrópico, qualidade. Aqui. O nível dele de nitidez, tudo bem. Mas eu quero colocar aqui agora em desempenho. Vamos dar um Enter aqui, confirmar. Desejo sim confirmar. Deixa eu dar os ESC aqui. Pra gente voltar dentro do jogo, é 47. 47. Tentar ver a beleza do jogo, tá um pouquinho embaçado, né? 46. Olha, pra você que está entre, quem sabe, montar um PC ou um console, talvez você consiga jogar esses jogos modo história um pouco mais pesados na casa de 30 FPS o tempo inteiro com uma qualidade gráfica mais bonita, né? Então, vai muito aí do que você quer. Vamos testar aqui agora, colocar o jogo tudo no baixo, com o FSR também. Depois eu vou pegar e vou desligar o FSR. Vou colocar aqui, ó. Tudo no muito baixo. Então, está tudo absolutamente no low. Só que a gente continua ainda em Full HD, como vocês viram aí. Vamos voltando aqui agora pro jogo. Isso é aquele momento em que dá até aquela bugada. Eu já vi isso acontecer em vários jogos. Você seta a qualidade gráfica e ele basicamente não te obedece. Teria que fechar e abrir o jogo de novo. Mas eu vou só fazer aquele teste, dando um tapa ali de novo no FSR. Pra gente tentar entender, tá? Vamos aqui em qualidade, equilibrado, desempenho. Deixa eu aumentar um pouco essa nitidez. Aplicar alterações. Enter. Vamos aqui agora, voltando aqui pro jogo. Como é que está o negócio aqui? 50, 5, 2. Olha, eu ainda acredito que o melhor equilíbrio seria a gente tentar encontrar alguma coisa pra jogar sempre na casa de 30. Não é uma experiência tão agradável. Se aproxima um pouco do que seria um console. É que esse jogo também é um jogo muito pesado, mas ao mesmo tempo ele é um jogo muito bonito. Então, os gráficos mesmo no low até ficam interessantes. Porém, vocês viram ali que eu fui andando com o cavalo e começou a aparecer os matinhos ali no chão. Então, assim, é desabilitado até o fator de ver as coisas a um certo nível de distância. Então, talvez a experiência do jogo não fique muito legal. Acho que o cara está querendo ir por essa estrada aqui. Então, assim, é claro que esse FPS pode ir mudando. Então, dependendo do que tipo de cenário você está, pode ficar um pouco maior ou um pouco menor. Mas o princípio é esse aí, turma. Isso aí não tem muito o que fazer, não. Inclusive, ali o processador está até sobrando. A performance por núcleo desse processador é excelente. E vocês podem notar que não é um problema de otimização. Porque a placa de vídeo está sendo ali basicamente toda utilizada. Então, não está sobrando placa de vídeo. Esse é um cenário em que se eu, por exemplo, quer ver? Deixa eu apertar. Eu queria parar, parar. Se você puder, eu aperto o WA, o cara vira o cavalo. Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa, tá? Para. Pode parar. Isso. Se eu diminuir a resolução, o que vai acontecer? O FPS vai ficar um pouquinho maior. Porque você tira um pouco do peso da placa de vídeo. Então, por exemplo, eu estou aqui em Full HD agora. Se eu coloco aqui 1280, 720, ia ficar bem feio aí o jogo. Vamos colocar um 1600 por 900. Fica um pouco menos feio. Vamos dar uma aplicada alterações. Eu não tinha colocado tela cheia exclusiva. Mas aqui vocês já conseguem ter essa ideia junto comigo. Então, por exemplo, o 53 já aumentou bastante. Por quê? O que está acontecendo aqui? Está literalmente faltando placa de vídeo. Está faltando placa gráfica. Então, esse é um cenário onde, por exemplo, a gente teria um FPS um pouquinho melhor no Ryzen 8700G. Não seria só pelo fato dele ter mais núcleos de processador, não. Seria porque a placa gráfica integrada dele tem mais núcleos gráficos, né? A placa gráfica integrada dele é um pouquinho mais superior. Então, aqui no Red Dead Redemption 2, como vocês podem ver, não tem muito que a gente possa fazer. Eu sei que a grande maioria não gosta de jogar nessa casa de FPS. Mas você já viu alguns comentários de pessoas que disseram que não se importa. Se vocês querem que eu seja sincero sobre todos os testes que a gente vai fazendo nesse cara, ele vai conseguir rodar tudo. Só que em alguns jogos, modo história mais pesado, vai ser como se fosse o console mesmo. O console que, de repente, o console que roda na casa de trim, FPS. E é basicamente isso. O gráfico em si não fica tão feio. O ideal é você conseguir encontrar um equilíbrio na qualidade gráfica ali. Se tivesse o FSR 3, assim como nós vimos no Warzone, por exemplo, seria bem legal. O FSR 3, nesse caso aqui, está salvando bastante. Então, assim, é só isso aí. O jogo está tudo no Loo, o FSR está ligado e não está tão feio. Isso é interessante, né? Está numa boa. Está numa boa que é a qualidade gráfica aí. Porque o jogo é muito pesado mesmo. Não é uma questão de otimização aqui não, tá? É porque o jogo realmente é muito pesado, viu, turma? Então, com relação a isso, não tem muito o que a gente possa fazer. Não sei qual seria a sua ideia, o seu ideal de jogo. De repente você fala, não, eu quero jogar assim e tal. Porque isso aqui é basicamente a força de uma GTX 1650. Então, é isso que você tem que usar como parâmetro. Agora, veja bem. Já conversei bastante com vocês sobre isso. Voltando aqui pra mim agora, porque realmente o jogo não tem muito mais o que mostrar, não. Já conversei bastante com vocês sobre isso e é o seguinte. Aqui, qual que é a proposta de um computador igual a esse? Com o mesmo preço deste computador, pelas peças de um DDR5 ainda custar caro, você conseguiria montar um Ryzen AM4 com placa de vídeo. Se a sua visão seria, eu quero ficar atualizado desde já. Ou seja, já vou montar um PC novo hoje com DDR5. Pra você que ainda não tem um computador, eu tenho um computador muito antigo, vai ter que trocar tudo. Já quero ficar atualizado com DDR5, mas tenho ciência de que se eu montasse o M4, eu poderia colocar uma 4060 no M4, por exemplo. E rodar basicamente qualquer jogo muito melhor. Mas aqui, eu faço esse investimento maior. Estou mais pronto aí pro futuro, até porque essa plataforma vai suportar muitos processadores. E depois eu coloco uma placa de vídeo quando o orçamento der uma folgada. Mas, conforme eu te falei, se você só quer sentar e jogar aí agora e não quer nem saber de esperar, talvez seja o caso de você montar o PC M4. Sugiro que vocês acompanhem a série do PC que eu fiz aqui recente no nosso canal de 7 mil reais. Ali a gente colocou, se eu não me engano, uma 4060 Ti, que aí sim, você vai rodar absolutamente qualquer coisa de maneira excelente. Mas de repente fala, não, eu não me importo, eu jogo jogos mais leves. Cara, beleza, se você quer ficar já na DDR5, né? Esse é o custo. Se montar diferente disso, provavelmente quando você for querer dar um upgrade, você vai ter que trocar outras peças. Então, eu só aconselho montar um M5 assim, tá? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.